Um novo chamado Recordable É isso aí, eu tô usando ele E eu vou continuar aqui a minha série Agora, a partir de diante Com o Recordable Que não vai ficar travando mais E tem um vivo algão ali E aí galera, tranquilo Aqui o Rafael, eu comecei meu vídeo só agora, Davi Ai, eu não sei Porque a minha skin não tá Mas eu já botei canter Por que você quer ativar ela lá no skin For Minecraft Do mal Que nem eu, quer ver Só que se eu não vejo, eu sou cego Ai, que legal Fazer parkour de caquitos Mano, só tem de mim Você tá perguntando Ai, Garves, cadê seus itens? Enfim Enfim, em algum lugar da vaca Porque a vaca me matou, tá ligado? Mentira Você enfiou no cu da vaca Enfiei no nariz da vaca Mano, um esqueleto Quer dizer Eu caí de um lugar alto Eu me afoguei, ó Não, você se afogou, lembra? Eu me afoguei Eu nem sei como é que eu morri Você se afogou, você é doente Vem quando ele entra Não Galera, eu peguei esse fuíron aqui Mano, ah tá, né? Eu peguei esse fuíron aqui, ó Galera, eu peguei esse fuíron, né? Tipo, sem gravar Aí eu falo, Rafa Você, você fez tudo sem gravar Porque com certeza não está travando E... Vai ser muito legal Não, né, velho? Eu gravei isso Eu não fiz muita coisa, né? Pra conseguir esse fuíron Mas, Rafael, quando você foi gravar É Ficou travando ou não? Não Nunca travou, velho Na minha vida Então, é isso, galera Vocês ouviram E eu estou a fim de ir lá No meu baú de bola Aí, aí O inscrito é surdo, tá enganado? E aí, galera Vocês ouviram o cara surdo Quem? Sei lá, talvez Imagina se você tiver um inscrito surdo Ah Cueio Cueio, coelho Eu não sei Eu achei coelho Amareng Eita, mano Nunca vi o coelho Coelho Ai, meu demônio Nunca vi o coelho Amareng Só vi o coelho 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 Eu vou matar Mentira, eu não vou É, existe Caraca, viado Coelho 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 Sai, viado Oh, deu mais 200 anos pra morrer Isso daí não pode não E esse já é o Segundo, né Segundo episódio Não foi? Não, terceiro Terceiro Terceiro? Com certeza Tem ouvi no seu canal Tem ouvi no seu canal E galera Esse já é o Terceiro episódio Pega as frechas Merece 20 likes 20 likes Só um cara vai dar 20 likes Mano Eu sou o melhor inscrito Se eu tiver Você não tem Merece Todo mundo aí Dá um like Galera Essa sopa aqui, ó Mano Essa sopa Essa sopa Essa sopa de cogumelo É do demônio, velho Eu fiz a sopa de Eu fiz a sopa de cogumelo Pensa assim Nossa, velho Que bom Eu vou ter muita comida Mano Quando eu comi Eu vou Olha isso Eu perco muita vida, velho Mano Essa sopa de cogumelo É a sopa do demônio, velho O cogumelo Aqui não é cogumelo, não É planta do demônio Eu tô muito noia Galera, eu botei as portinhas aqui Agora eu posso entrar pelos fundos, né Só subir aqui na minha pirâmide, né Ah, vai, né O hotel tá morando na minha casa, né Ele achou minha casa no último episódio Que eu até postei no meu canal, galera Se vocês estão vendo aí no canal Dá vídeo com esse meu canal Pesquenando a Rafa Gameplay Nossa, velho Rafa Gameplay Rafa Gameplay Mano, eu tenho cinco frangos É o que, mano? Eu tenho dois bifes, mano Mano, eu tenho quatro bifes e cinco frangos Eu tô rico de comida Nunca mais Apesar de brincadeira Eu acredito um porco aqui Eu não sei onde é que tá Onde é que está Será que está Eu não aguento esse porco Pô, velho O porco, ele fugiu assim, velho Daqui a pouco eu me perco da minha fornalha Que nem eu fiz É, tem uma vez que eu perdi uma fornalha Eu achei ela Tinha dez aram lá Eu tinha acabado de morrer Eu tenho demência Galera, eu tenho um monte de lança Se vocês perguntarem pra mim Nesse O que é que você fica aí Matando qualquer mob aí Eu venho Se vocês não precisam Você já tem cama Galera, é porque eu quero conseguir XP Eu também tô pegando cana aí Dá pra perceber Que eu quero conseguir XP aí, né? Esse eu não posso usar Às vezes pra decorar, né? Mano, eu achei o paraíso, velho Tem muito animão aqui, mano Senão, cachoeira Eu vou fazer uma picareta de Iron Man Ó aqui, ó Comba N Mineros Galera, eu tenho três esmeraldas Se tivesse um negócio lá de... Trocar com o Vindy Não Aquele negócio de arma As armas de esmeralda Ia ser muito bom também Fazer esse pai esmeralda, velho Ia ser muito bom É, uma picareta de esmeralda Pena que não dá Só com mods É Caramba Droga Se é o Minecraft do... Agora faz uma picareta, né? Fiz uma picareta Eu tô ficando muito quieto Eu tô procurando falar nada Noiado Na brisa, na noia Usar barato e apanhar aqui E apanhar aqui Eita caramba Você lá tá drogado, velho Eu vou pegar mais uma pedra aqui E eu falei É mesmo? É muito difícil É que já dá Tem de pedra muito ruim Eu vou continuar com... Eu já tenho... Mas meus aeiros acabaram Espada de pedra... É sério? Eu tenho aro pra dar e ver É, minha mãe Pronto Agora é só guardar Um bico Ó Tô correndo que nem um louco Aqui Já vou comer esse bifão Come o bife Ah, velho Nem encheu tudo Que fim De viado Como que o viado tem fim? Não sei Só adotando Nossa, que informação inútil Oi A Fadora Dara informações inúteis É o que, mano? O porco voa Só tá chovendo Parece que eu tô com fadiga, velho Aqui no joguinho Quando... Sabe aquele... Que quando você vai bater Bate muito lento, velho Me perdi Binks Eu não Matar a galinha Parou de chover Por quê? Porque eu já me levei aqui Aba Não, foi o Chubac que me heroi O Chubac tão gordo que cobre Eu já falo ao Chubac tão gordo que cobre o vento, velho Até eu cobro o vento Não, eu já tô linda Não é Ah, tem uma crafting tablet aqui Porque eu tô aprendendo Ah, vem Vai se ferrar Usar as madeirotas mesmo Velho, velho, a gente tem que escolher um trocinho Porque tem aero no teto também Mano, eu nunca zingou os escravos antigamente, mano Eles tinham que comprar um cartão pra ser livre Aí eles botavam o nariz na boca Na bunda O nariz na boca É quando eles iam minerar o minerador lá Que era escravo, minerava Aí eles pegavam um pedacinho de ouro E enfiavam o nariz na unha Pra quê? Pra eles compraram os cartões lá Pra eles serem livres Era a maior boia daquela época É na época que nem Jesus chegou na terra Não, não existia terra Nossa, velho, falei bosta agora Perdi pra caraca, velho Velho, aqui não tem nenhuma merda de aero É, ninguém te perguntou Achei, é Isso aí não tem como Não, velho Eu vou morrer afogado aqui Perdi minha fornainha de novo Eu sou muito imerso Tá, tá de diazão Legal Vou pra esse Esse bioma de savana aqui Porque é a casa do Davi Não Não, eu não sei A casa do Davi fica no bioma de deserto, galera Não sei se vocês veem o canal dele, né O Garbis Que ele tá com uma casa no deserto É, mano Eu tô com uma casa na pirâmide É É, ele achou uma pirâmide, velho Aí vai ficar as casas que eu fiz pro Rafael aí É, velho Tem uma na caverna Ai, miserável Pô, o esqueleto me atira uma flecha Atira meio o coração Ainda atirou a flecha Bateu no mato, velho Tá com o Iron? Tô Esqueceu, velho Agora nada pode me derrotar Miserável Aham, sei Irmã, eu tô com o Iron Com espada de Iron Se eu conseguir, velho Cê acha que no PvP Espada de pedra, assim Nenhuma armadura Cê acha que cê ia conseguir ganhar de mim Full Iron? Aham Sem nada Aham Mano, cê tem Não, só com uma picareta de De Iron Ou uma espada de pedra Você ganha de mim Se eu tiver Full Iron Não sei Nada a ver, velho Cê pegou Demência Cê não sabe que amanhã é um PvP A gente nunca tirou um PvP Sai O Esquenetor tá tirando flecha no outro, velho Para com essa Prema Ah, que miserável Pronto, agora eu vou Toma Seu viado Eita Da noite, Rafael Aham Aham, você saiu agora Antes estava de dia Seu doente Eu não sou doente, não Parece Não, matou Vinha com rinde Ai, ai Não me atirando flecha Ai, ai Temos aqui Tem muita comida, velho Ai, ai Ai, ai Não Galera, vocês viram isso daí Que eu fiz, velho Não Fiz o miserável Pra um ar, velho Na mão de miserável Eu vi Eu vi essas verainhas Galera, alguém foi Pro Esqueneto Mano Tinha dois Esquenetos, velho Em Armaduras Eu vou pegar essa espada aqui Ó, ó Eu não posso correr 15 gramas Deixa eu Come Galera, eu já decorei Todos os lugares Que eu posso Ai, merda Cadê aquele Esqueleto Vagabundo Vai Me matou Do lado de casa É mesmo Tá me atirando Vamos matar esse Esqueleto Vamos matar Vamos matar Vamos matar Eita Porra Morreu Não Ai, velho Eu vou morrer Eu matei Ferrou Ai Tumaca Ai, ai Maranh Ai, ai Sai, sai, sai Sai, sai Batch 350 Eu buguei Parece um pato Não Não Nada a ver Irmão Com Cascara Nuda Sai Paraíso Paraíso Nossa Da galinha Eu ia falar Assim plural Paraíso Da Galinhas Né Nossa, mano Minha língua Tá travando Mano E bugou E bugou Não corre Não corre Ô porco Mano Pode fazer mais de 15 minutos Pode Não depende do aplicativo O aplicativo faz 200 minutos Você quer dormir Eu quero Responde aí Seu viado Você vai dormir Ai Ferrou Morrei Mano Eu nem sei onde tá Minha casa Ah, brincadeira Lembra que o Mano Desde o último episódio Velho Você não lembra não? Tá anoiado? Velho Essa escada aqui Tá muito bugada Ô pigão Pigão Mano Eu quero uma Uma técnica Enfim Não dropou nada Mano Que droga Pega as carnudas Coloca o franguetes Daqui Google show Ai Dava no vídeo Na internet Com o Rafael Aí o cara falava errado Ele falava Google show Né, velho É como postar um vídeo De mais de 15 minutos No YouTube Aí Aí galera Aí vocês É Entrar nesse site aqui Ó Você pode esconder Os outros Mas eu vou no Google Chrome Aí vocês vão Nesse site aqui Aí vocês vão aqui Ah não Desculpa galera Eu tenho no site Errado O cara O cara Ele nunca fez um vídeo Na vida Aí do nada Ele fala assim Ai Ganga Ele entrou no site Errado Ah não Tá certo Tá certo Eles vão aqui Configurações avançadas Velho Vou dar um tiro Aí o cara Eu quero dormir Você quer dormir? Eu vou dormir Então dorme agora Eu já deitei É? Grava mais Grava mais Grava mais Finaliza Ah é só Abaixar assim Abaixa Abaixa Tem que apertar aí Ah não tá Então galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Deixa um like favorito Compartilha no seu Facebook Para ajudar E aumentar o ouro Estão assistindo E inscreve-se no meu canal No meu também Um joinha Eu espero que assistam esse vídeo Um abraço a todos E Tchau Não sai do Minecraft ainda Que eu tenho que finalizar o vídeo Tá bom Vamos continuar jogando Deu e O que é isso? Por que deu? Por que deu? Memória Hã? Memória Tá vazinha Não sai A pé Porra Pra que? Mano Eu podia continuar jogando Vai no Minecraft Entrando no mundo E a pé Botando no meio Tá meio Doce Não olha Quero fazer um vídeo maior Agora Quero fazer um vídeo De sete horas Agora você vai apertar Botão Minha Isso Já perdi Mano e agora? Vou ter que escurrir Daqui alguma coisa aqui? Tem muita coisa Né? É Eu vou escurrir Ai caramba Eu não quero entrar no mundo Velho Do mauzão Então galera O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Ação no vídeo Se favorece Compartilhe nas redes sociais No facebook e no twitter Que são as redes sociais Que eu tenho Se você é novo Não esquece de se inscrever no canal Deixe seu like O vídeo vai ficando por aqui Eu acho que eu fui O vídeo vai ficando por aqui O vídeo vai ficando por aqui